Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado vocês pela presença, viu? É um prazer enorme ter aqui vocês com a gente. Obrigado, viu? Tudo bem? Cheiro de bosta. O que é? Cheiro de bosta. Pisei no cocô? Olha aí, você não pisou. Vê aí. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela? Você veio com quem, Isabela? Eu tô sozinha. Você veio sozinha? Puta, obrigado. Se quiser, a gente pode conversar a noite inteira, já que você veio sozinha. Não. Não? Tá bom. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Celuline. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Não. De nada. Você é daqui de Curitiba mesmo? Sim. Porra. Cacete. Depois a gente conversa, tá bom? Tá bom? Obrigado. Tchau. 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 Ela tá louca, né? Seu nome? Você lembra o seu nome? Olha, Lisabeta, seu nome? Jaqueline. Jaqueline, tá. Você veio com quem? Com a minha marida. Com a minha marida dela. Ah, tá aqui, legal. Bem-vinda, Jaqueline. Já tinha sido hipnotizada? Não. Obrigado pela presença, viu? De nada. Obrigado, viu? Vamos lá, então. Tudo bem? Seu nome? Karine. Karine. Você veio com quem? Com o meu esposo. Que legal. Esposo. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Vai. Estamos aqui, vai. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Está faltando um, não está, irmão? Depois da quinta é o quê? Está faltando um. Faltando um. Está faltando. O que é? Não é? Depois da quinta é o quê? Fácil. Fala para ela quais são os dias da semana. Segunda, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Está vendo? Está errado. Puta merda. Não. Vai lá, então. Vamos lá, então. Vamos continuar o show aqui. Tudo bem, querido? Tudo bom. Seu nome? Adriano. Adriano. É a primeira vez no show? Sim. Está gostando? Estou gostando bastante. Bom, né? Prazer, cara. Você veio com quem aqui? Com a minha esposa. Ah, esposa. Adele. Esposa. É legal. É a primeira vez? Primeira vez, né? Sim. E é bom, né? Muito gostoso. Obrigado por você ter vindo, viu? Qual que é? O quê? Ah, depois eu te conto, tá? Obrigado. Não pode passar muito, senão sai na rua, o pessoal fica perguntando. Só soltar aqui minha mão pra continuar o show. É só esquecermos de perguntar qual é o seu nome? André. André, puta, meu xará. Obrigado. Mas depois a quinta é o quê? Vai lá, Samir. Vai lá. Tudo bem? Qual é o seu nome? Suzy. Suzy, quantos dedos você tem em cada mão? Não, em cada mão. Quanto você tem em cada? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Levanta as duas mãos assim, Suzy. Vai lá. Eu vou passar aqui e você conta, tá bom? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito, nove, dez. Bet. É Bet. Tudo bem? Puta merda. Qual é o seu nome? Alanis. Alanis veio com quem? Com a minha mãe. A mãe dela tá por aí também, né? Tá sensação boa, né? Sim. Tá certo, né, o dela, né? Tá. Tá, né? Conta você, vamos ver se o seu também tá igual o dela. Bugou, né? Lá vai. Um, dois, três, quatro, cinco, bet, oito, nove, dez. É, depois do cinco é o bet, é. Aí você tem onze, então. É doze. Aí já é doze. Hã? Onze dedos. Quanto tem nessa mão? Só nessa aqui? Hã? Cinco. E na outra? Cinco. Tá, então levanta assim, conta lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bet, oito, nove, dez. Ah, e agora veio seis, você, 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 você. Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve, que tem uns anõezinhos assim do meu tamanho? Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete Anões. Bete Anões, tá, perfeito. É. Até a semana também, né? Quantos dias tem a semana? Bete. Bete Dias. É. Tá errado, não tá? Tudo bem? Não. Não. Dá uma vulgada aqui. Tá certo o que ela falou? Não. Qual que é o seu nome? Não, o seu nome você sabe. Kelly. Kelly. Você sabe o seu nome? Não. Não. Não, não sabe. Não. Você veio com quem, Kelly? Não sabe. Não veio com seu marido? Não. Não. Puta merda, agora vai dar treta. Você não veio com ninguém? Não. Não. Tá gostando do show? Ela foi esperta. Ela tá gostando do show? Tá gostando? Não. Não, tá uma merda. Tá uma merda. Tá uma bosta. Quer voltar pro seu lugar, então? Não. Não. Quem veio com ela? Levanta a mão pra gente ver. Ela tá ali no fundo, puta. Ah, família? Família? É, tem marido, filhos? Ah, tem. Gosta do seu marido? Não. Não. Isso aqui é arranjar treta, né? Vai separar? Não. Não, Ana. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ana. Ana. Tudo bem com você? Sim. Sim, né? Você viu que ela... A primeira vez que você vem aqui? Sim. Ah, a primeira vez. Então, nunca veio. Sim. Eu não entendi nada. Sim, sim. Você viu que ela não tá gostando. Você acha que ela tem que voltar pro lugar dela? Sim. Sim, né? Veio sozinha? Sim. Sim. Quem veio com ela? Tá gostando do show? Peraí. Quem veio com ela? Ah, sozinha mesmo? Sim, veio. Sim. Tá gostando do show, né? Sim. Sim. Quer voltar pro seu lugar? Sim, sim. Você acha que ela tem que voltar pro lugar dela? Não. Ela tá gostando? Não. Não, tá uma merda. Se não tá gostando, tem que voltar, né? Então, vamos lá aqui. Continuar aqui. Seu nome? Lagartixa? É lagartixa. Hã? Como? Lagartixa. E ele frisa o Ticha. Ah, não. Pode ir. E o seu sobrenome, qual que é? Qual que é? Ticha. Ticha. Lagartixa, Ticha. Ele perguntou de nome diferente, tá aí, né? É, tá aí. Nome diferente. Você veio com quem, Lagartixa? Eu vim com a minha namorada. Cadê a namorada da Lagartixa? Cadê? Ah, tá ali. Ah, tá ali. Legal. Quando vocês casarem, ela vai chamar... Não, naqueles momentos mais íntimos. Bruni Ticha. Naqueles momentos assim, mais íntimos, ela te chama de como? No gostosinho, como que ela te chama? Ticha. Ticha. Mas é, eu acho que... Tudo bem? Qual que é o seu nome? Lagartixa. Ai, cacete. É igual. Ah, tem dois. Ué, são seus irmãos? É como é não, mas... Ele falou André, André. O que muda é o sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Ticha. Ticha. É, irmão. Parente dele? Olha lá. Você conhece ele, Ticha? Não. Você veio com quem, Lagartixa? É, você veio com quem? Eu vim com o meu amigo. Cadê seu amigo ali? Ah, tá ali. Quando você era pequeno, seus pais chamavam você de como? Ticha. Ticha também? Ticha também. Seu pai chama como? Ticha. Ticha. Ah, Ticha. Esse é o sobrenome, olha o nome dele. Lagartixa. Ah, o nome dele. Ah, seu Júnior. Então, seu Lagartixa, Ticha, Júnior. Lagartixa, Ticha. Júnior. É igual o nome do seu pai? Lagartixa. Bugou. Tá limpo. Você... Eu sou Lagartixa. Não, mas você tem um arroba. Você tem um Instagram, não tem? Sim. Qual que é o seu arroba? É o Lagartixa. O Lagartixa. Tá, é o Lagartixa. É o Lagartixa. Você é comediante, então, né? Ah, eu fiz a abertura aqui. Eu fiz a abertura aqui. Você fez a abertura aqui, que estava no camarim. Por isso, é o Lagartixa. Por isso, é o Lagartixa. Ah. Tá. E ele aqui? Qual que é o arroba dele? Qual que é o seu Instagram? Arroba o quê? Lagartixa Oficial. Oficial. É ele que é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Você tinha visto o Lagartixa Oficial ali? Puta que mario, que legal, cara. Qual que é o seu nome? Ingrid. Ingrid? Sensação, Ingrid. Boa. Veio com quem, Ingrid? Com a minha cunhada. Ah, com a cunhada. Deixaram... Ah, legal. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Qual que é o seu nome? Vânia. E você, Vânia, está sentindo a sensação boa? Sim. Já tinha sido pilotizada? Não. E o que você está achando? Gostoso. E você veio com quem? Meu marido. Cadê o marido? Ele está lá. O pessoal da frente, assim, né? Sejam bem-vindas, viu? Obrigado. Isso. A todos vocês. Obrigado. Pô, que legal. Puta, que legal. Decidiu lá se a sensação... Uh! 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? Tudo bem? O seu nome? Matheus. Matheus. O que é? Música boa. Só que atrapalha. O show não é de dança. Não pode, Matheus. Foi mal, mano. Você veio com quem, Matheus? Minha mãe, minha irmã, meu padrasto e amiga da minha mãe. Você gosta de dançar? Aparentemente. É, mas esse show é de hipnose, não é de dança, tá? Você atrapalhou. Foi mal. Foi bem mal. Senta aí. Não. Não, tem bem mal. Porque é normal, né, pessoal? A gente, geralmente, a gente faz esse show e a gente começa a... A gente solta essa música pra divertir vocês. Só que a pessoa, às vezes, quer dançar, mas não pode, porque é um show de hipnose, não é um show de dança. Só que a pessoa, às vezes, quer dançar, só que não pode. Na verdade, esse show... 3, 2, 1, ônibus abertos. Que palhaçada. Agora foi. Agora não dá, André. Não, agora não dá. Não, não dá. Tchau. Você veio com quem, irmão? Tá, então você vai te colocar de castigo lá. Peraí, vai aqui. Vem cá, desce aqui. Vai com ele lá. Vai com ele. Vem cá. Cuidado só pra descer. Não, ele não dá, né? Não dá. Vai lá. Atrapalha. Senta aí. É uma palhaçada, né, Jorge? Eu vi, eu vi. Que que foi? Ele briscou minha bunda. Não. Olá. Hã? Eu sou casada, minha cunhada tá ali. Não é porque ela veio com a cunhada, ela veio com o marido que você vai beliscar. Não, toca a mão aqui, ó. Não foi ela, não. Agora, eu percebi que você também deu um pulinho. Sentiu um negócio aqui. Quem? Sentiu um negócio aqui. Que lado foi da poupança? Foi do Watt Car? Ah. Quem beliscou? Não, não foi. Não, o Jorge beliscou ela. O Jorge? Você beliscou ela, Jorge? Não, não foi ela, não. Esse é o Jorge? Não, o Lagartixo. Ah, não, então. Mas alguém sentiu alguma coisa aqui? Não, é aqui, não. Foi ninguém. Só ele... É. Senta no lugar do dançarino que ele tá de castigo. Vai lá. Não pode beliscar, viu? Olha o Lagartixo. Oi? Eu sou Lagartixo? O cara fica falando, meu nome. O que que eu quero falar? É plágio, né? Não, não dá. Mas é Instagram diferente, velho. É. Ele é o Lagartixo. O seu Lagartixo, ele é o Lagartixo oficial. Mas ele é oficial. Ele registrou antes. Mas é o meu nome, mano. É o meu nome, velho. É. Ó. Ah, eu vi. Ô, mano, de longe... Ele tá apertando a minha... Não, aí não dá. É palhaçada. Palhaçada, né? É, é... Muita palhaçada. É uma palhaçada. Palhaçada essa porra aqui. Ah, não. Não é possível, não. Não, não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. É bloquinho de carnaval agora? E aí? Olha ele aí. Porra, você tava de castigo lá, irmão. Você teve as mães de subir. País livre. País livre, é isso aí. O senhor é de hipnose, mas você mereceu. País livre, né? Vamos lá, então, vai. Que pariu, foi bom, né? Vai, joga o pó, vai. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó. Um pó. Um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Sim. Nada melhor pro ego. Tudo bem? Tá bom. Ah, não. Só pra saber que eu preciso jogar o pó pro pessoal. O Jorge foi embora. Você vê que não é o oficial, né? O oficial não se entrega fácil. Poder gostoso. E aí, Jorgeão? Nossa, imagina na rua, assim. Você atrapalhou o show. Desculpa. País é livre, mas aqui é um, né? Oi, gente. Cheguei. É gostoso isso aí. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar esse pó hipnótico na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Aqui. Se você jogar no rosto, você dorme. Se não... Aê! Caralho, não deixou nem eu terminar. É. Eu ia explicar direitinho. Não deixou eu explicar.